Música Pacientes internados por causa do novo coronavírus e impossibilitados de receber visita presencial tem direito a visita virtual. O benefício é garantido por lei que já está em vigor em Santa Catarina. Para isso é necessária autorização, seguindo os protocolos sanitários. A comunicação poderá ser feita por meio de videochamadas, mensagens de áudio ou vídeo. Música Música